1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Olá, ouvintes! Eu sou Adolfo Neto, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E eu sou Gustavo Pinto, professor aqui na Universidade Federal do Paraná e este é o Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast feito para refletir sobre o presente e futuro da engenharia de software. Fronteiras da Engenharia de Software é um podcast de divulgação científica que discute mensalmente diversificados temas da engenharia de software. Os episódios abordam questões fundamentais da engenharia de software até os mais recentes avanços na área. Nossa convidada desse décimo episódio é a professora Tayana Conte. Tayana é doutora pela UFRJ em 2009 e hoje é professora na UFAM, a Federal do Amazonas em Manaus. Ela gosta de lembrar que é formada pela UFPA, a Federal do Paraná, e fez mestrado pela UFMG. Em 2019, ela fez pós-doutorado pela Universidade da Califórnia em Irvine, um bocista do CNPq, e trabalhou junto com o professor David Redmayles. Hoje, Tayana é a atual coordenadora da SES, a Comissão Especial de Engenharia de Software da SBC, a Sociedade Brasileira de Computação. A SES é a comissão que, dentre outras coisas, organiza o Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software e o Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software, os dois principais eventos da área. Tayana também é membro de outras comissões especiais da SBC, como a Comissão Especial de IHC e a Comissão de Educação, parte da Diretoria de Educação da SBC. Ela também coordena o grupo de pesquisa USES na UFMG, com participações de colaboradores de todo o Brasil. Tayana tem trabalhado com diversos temas, entre os quais destacamos Engenharia de Software para IA e Aprendizado de Máquina, Experiência de Usuário, UX, Produtividade de Desenvolvedores. Tudo bem, Tayana? Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam? Tudo bem, Adolfo. Que prazer estar aqui com vocês. Me apresentar para as pessoas, então, eu vou me apresentar da maneira que eu mais gosto. Sou uma autêntica filha do Norte. Sou uma paraense que fez graduação na UFTA, que mora em Manaus, que é professora da UFAM. Então, isso é importante de dizer, né? E fez doutorado na UFRJ e tem amigos e parceiros em todas as regiões do Brasil, em alguns países por aí. Mas é importante de ressaltar isso, porque eu acho que eu sou o próprio retrato das minorias. Ou de uma parte das minorias. E isso é importante para todo mundo ouvir e dizer assim, olha só, dá sim. Em qualquer região, em qualquer parte. Aqui nós temos uma carreira com uma vantagem única, né? É o teu conhecimento, é a tua capacidade que faz esse diferencial. E eu sou, assim, quando eu fui para a UCEA e voltei, eu voltei ainda mais fã da nossa capacidade no Brasil. Da nossa capacidade em termos de educação, da nossa capacidade em termos de computação. Então, apesar de tudo. Então, assim, isso é importante a gente ressaltar. Importante a gente deixar bem claro. Tamo junto aí, fortalecendo aí o norte, Tayana. Tayana, esse episódio hoje é sobre UX, né? User Experience ou experiência de usuário, né? Então, o que é isso? O que é UX? De onde é que vem essa ideia de UX, né? E qual que é a diferença de UX para usabilidade em geral? É um subconjunto, faz parte, são primos, são relacionados? Como é que você vê essas duas coisas? É uma pergunta importantíssima. Eu queria que todos os desenvolvedores de software fizessem essa pergunta a si mesmos, né? Várias vezes e pensassem em relação a isso, né? E no início era a usabilidade. Tô brincando. Não bem no início, mas é um conceito muito mais antigo. É um conceito que está na área já há décadas. E a usabilidade se refere muito à facilidade de usar, facilidade de entender como usa, facilidade de aprender como usa, facilidade de uso em si, facilidade de lembrar como eu faço algo ou de não precisar lembrar. E aí entra também um ponto da eficiência. Quão rápido eu consigo fazer uma tarefa usando esse software. E isso é a usabilidade. Por muito tempo a usabilidade foi esse conceito central e ainda é até hoje, né? Na qualidade de software, um dos conceitos mais importantes. Mas houve um momento onde os pesquisadores, as pessoas, os praticantes olharam, né? E disseram, mas vem cá, é só isso? Deixa eu fazer a pergunta reversa pra vocês sobre software. E um software que todos nós usamos, independente das nossas áreas, por exemplo. O que vocês usam pra gerenciador de tarefas? Pra agenda em termos de o que você tem que fazer? Qual é a escolha de vocês? Alguns vão virar, vão dizer, ah, eu gosto do Trello, porque gerencia de forma mais complexa. Outros vão dizer assim, ah, eu uso aqui um notes, eu uso isso, eu uso aquilo, né? As pessoas vão dizer respostas diferentes, baseadas nas suas necessidades. E alguns não vão confessar, mas vão pensar assim, ah, eu gosto mesmo de papel e caneta, uma lista e de riscar. E alguns vão lhe dizer assim, poxa, eu já tentei tantas vezes usar o software X, Y, Z, e eu sei que o software X é muito bom, mas eu não consigo usar. E aí você começa a se perguntar assim, mas por quê? Ele é difícil de entender? Não. Ele faz eu atrasar as coisas que eu tenho que fazer? Não. Ele é cheio de erros? Não. Ele é fácil de eu lembrar como faz? É. Então a usabilidade dele é relativamente boa? É. Tem um bug aqui, outro ali, mas é relativamente bom. Então, a verdade é que eu não gosto de usar. Ou eu não me sinto com vontade de usar. Ou o software não me engajou. Aí você nota que existe um componente além do lado pragmático ao usar o software. Esse lado, alguns pesquisadores chamam esse outro lado do lado hedônico. Do lado que leva à percepção das pessoas. Eu vou falar uma palavra que alguns acham estranha até, né? Do prazer em usar. Ou coloque do lado contrário, da repulsa em usar. Algumas coisas você gosta tanto e outras coisas você não gosta. E o que te cativa, o que te engaja, o que te leva a adotar? Às vezes uma coisa tão simples no software, por exemplo, um gerenciador de tarefas, é porque simplesmente eu não posso dar um cheque e riscar a tarefa. Dizer, eu completei a tarefa. E aí você diz assim, não precisa. Marca como concluída. Sei lá, passou, acabou. Mas isso é a sensação de controle e a própria recompensa pessoal. Então, tem coisas que não é só a usabilidade. Isso é a famosa user experience. Isso é a UX. Então, a UX é um conceito muito mais amplo em termos de qualidade de uso de um software. E aí nós vamos ter, como todo bom conceito, uma briga danada entre diferentes famílias de pesquisadores. Alguns dizem que a UX é outro conceito além da usabilidade. particularmente, eu concordo com uma linha maior de pesquisadores que diz que a UX, ela abrange a usabilidade. Porque, na verdade, se você também não tem uma boa usabilidade, se você não consegue usar bem o software do lado prático da coisa, você também não vai ter morrendo de vontade de usar nunca. Então, vai impactar na tua experiência. Ponto. Né? Então, só que não é só isso. Então, a UX, ela tem esses dois lados. O lado pragmático, o lado do... Preciso fazer, fazer bem. Fazer rápido, fazer sem problemas. Fazer sem traves. E há o lado hedônico. Eu preciso gostar de fazer. Então, ou não é nem gostar de fazer. Não pode ser uma carga. Ou eu vou evitar sempre que eu posso. E isso é todo o diferencial no mundo de software de hoje, que é um mundo muito diferente de 15 anos atrás, onde eu fazia um software normalmente por encomenda, ou eu tinha um grande projeto. Agora não. Agora eu faço o quê? Eu faço aplicativos. Disponíveis para quem? Para todo mundo. E qual é a grande diferencial do aplicativo? O que esse aplicativo tem que ter? Esse aplicativo tem que te garantir uma excelente experiência de usuário. É esse que é o diferencial do aplicativo que vinga. Então, para mim, esse conceito, ele é primordial para a indústria de software. Tayana, além desses benefícios claros, como você falou, da escolha de aplicativos que têm várias funcionalidades, e aquele que mais me agrada é porque tem uma melhor experiência, é mais confortável utilizar. Quais outros benefícios você enxerga em um aplicativo, software, que tem uma boa user experience? Pronto. Acaba que a user experience vai ser sempre o diferencial na hora que você vai escolher um software para uma tarefa. No início, ah, lança um software muito inovador. Só aquele software faz isso. Fantástico. A gente já sabe que na indústria de software, tudo terá um concorrente em pelo menos duas semanas, certo? Então, assim, teremos um concorrente. E aí, tendo um concorrente, o que vai ganhar? Vamos para as brigas agora, por exemplo, atualmente, né? Software de troca de mensagens. Ah, esse daqui, isso, aquilo, outro. E agora, por exemplo, uma das características de qualidade que mais está em voga é justamente a questão da segurança e da privacidade. E é importantíssimo estar direcionando algumas pessoas em relação a isso. Mas antes de ter essa questão da privacidade e da segurança, por onde que as pessoas escolhiam? As pessoas escolhiam pelo que? Ah, era mais fácil de elas usarem, ou elas se sentiam melhor, ou tinham mais recursos. A gente nota que o que é importante para uma pessoa é diferente para outra pessoa. Não é tão simples assim medir uma boa experiência de uso. Por quê? Porque a gente tem N fatores que influenciam na UX. Mas a gente, enquanto engenheiro de software, a gente se preocupa muito pouco com isso. A gente acha que é uma interface bonitinha. E, na verdade, no nosso gosto de engenheiro de software, o nosso gosto é meio esquisito. A gente gosta de telas brancas. Ou telas pretas agora. Então, assim, o nosso gosto não é... E não é só isso. A experiência não é só essa. Então, assim, o que é... Qual é a grande vantagem? É o diferencial. Acabou. Às vezes, no que nós pecamos? Nós pecamos... E agora pecamos menos, né? Eu sou uma otimista. Nós pecamos menos porque agora nós damos uma educação muito mais voltada para isso. Mas a gente precisa alertar cada vez mais os alunos que estão formados, os novos profissionais. Nós mesmos, enquanto professores e profissionais, nós precisamos ficar olhando para esse conceito. E vai ser o diferencial. Você quer ter um aplicativo móvel de sucesso no seu mercado? Você quer ter um software que vai fazer sucesso? Qual é a coisa que você tem que assegurar? Experiência de uso. O que um engenheiro de software sabe de assegurar uma boa UX? Tayana, qual é o passo a passo para projetar uma boa UX? Como é que eu percebo que um sistema tem uma boa UX? E o contrário? Ah, aí a gente tem uma pergunta de um milhão de dólares. E se a gente soubesse responder essa pergunta, a gente estava feito, né? A gente ia levar a indústria de software para outro patamar. Vou responder pela parte mais fácil. A gente sabe avaliar. A gente não sabe projetar bem, mas eu vou chegar no projetar, certo? Agora, avaliar nós sabemos. Na verdade, sabemos, mas temos questionamentos em relação a avaliações também. O que sabemos bem? Sabemos bem avaliar a parte da usabilidade. Essa daí nós sabemos já há algumas décadas. Temos diferentes métodos. Teste. Em termos de usabilidade, é sempre com o usuário. É o teste de usuário, né? O teste de usabilidade com o usuário usando. E você tem N métodos ali para avaliar. Você tem inspeções, normalmente com especialistas ou outros desenvolvedores. E você também tem N métodos que apoiam as inspeções. E você tem variações, monitorações fisiológicas, etc. Então, essa parte de capturar o problema no uso, o problema relacionado a... É fácil de usar, é fácil de entender, é fácil... Isso a gente já sabe, certo? Aí tem a outra parte da história. Ah, então, ok. Agora eu vou sair do pragmático e eu vou para o Edone. Opa, agora você piorou tudo muito. E não é por falta de tentativa. Tem um site chamado All About Wax. Que ele é fruto de um mapeamento sistemático da literatura lá de 2009. Mas muito bom. Ele tem listados, ele é de uma iniciativa. E o pessoal lista nele novos métodos de UX. Sabe quantos tem lá da última vez que eu contei? Mais de 88 métodos. 88 métodos. Aí, vamos fazer uma pesquisa no Brasil inteiro. Atenção ao Vix. Responda aí quando vocês ouvirem isso, né? Quantos métodos de UX vocês usam nas empresas de vocês? Aí todo mundo já vai engasgar, né? De modo de dizer assim, não, gente, testa com usuário. Mas assim, de 88, na verdade, nenhum é tão conhecido. Alguns são mais conhecidos, né? Alguns têm sido mais usados. Tem formas de avaliar, por exemplo, que são baseadas em escalas. Você responde, por exemplo, baseado em diferentes pares de adjetivos tipo software. E alguns são até bem usados nisso. Mas nesse uso, por exemplo, de escalas, você tem algumas limitações. Tem um método famoso, não vou citar qual, que um dos pares é bom ou mal. Good or bad. E aí você diz assim, como é que eu vou dizer que o software é bom ou mal? É um julgamento de valor que ou você vai fazer de uma forma muito rasa, ou você vai fazer profundamente, filosoficamente, etc. E aí, o que você tem? Então, nem sempre os pares das escalas se aplicam a todo tipo de software. E quando você usa tipos de avaliações e escalas, você tem um julgamento raso. Por quê? Porque você até aponta quando tem o problema, você não sabe o que causou aquele problema. Então, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande na avaliação de UX, de tentar entender os problemas que vêm da parte hedônica. Aí vamos para o design. E aí a coisa complica mais ainda. Porque se a gente for aí... Ah, agora vamos falar de como é que eu projeto para garantir uma boa experiência do usuário. A única coisa que nós vamos concordar é que o usuário tem que estar no centro. E aí a gente vai para um dos maiores princípios de interação humano-computadora, etc. e tal. E de muitos princípios também de engenharia de requisitos, certo? De user-centered design, etc. e tal. Porém, agora vamos falar de realidade. Porque eu sou fã das coisas pragmáticas. Então, você está lá na sua startup, na sua empresa nova, pequena, polando o seu aplicativo revolucionário. Você não tem absolutamente nenhum cliente contratante. Você não tem mais uma velha e boa pessoa que está te pagando para fazer aquele software. Significa que você também não tem usuários para você ir lá fazer perguntas para ele. E aí o que você vai fazer? Então, assim, a gente quer colocar o usuário no centro. O usuário está cada vez mais distante. Mas a verdade é que também, hoje em dia, nós temos outras formas de contatar esse usuário. E nós temos a própria revolução de engenharia de requisitos. Por requisitos, hoje em dia, sendo minerados através de reviews. Nunca tivemos tantas, né? Através de reviews, através de posts, através de comentários. Então, nunca tivemos uma forma tão inovadora de pensar sobre concorrentes. Nunca tivemos essa fonte de dados tão disponível. Nós temos diferentes técnicas, diferentes, uma toolbox muito diferente que vem com o design thinking. E a gente olha e diz assim, pô, design thinking, né? Tem um grande amigo e várias outras pessoas que dizem assim, design thinking é o próprio old wine, new bottles. Eu não concordo. Eu acho que design thinking é, no mínimo, um arejador de vinho sensacional. Ele dá outra visão de como fazê-lo. E aí você diz assim, ah, então eu consigo capturar a percepção, a necessidade, o ponto de vista do usuário muito melhor. Legal. Como eu transformo isso no projeto do software? Aí nós estamos falando de um gap imenso, uma enorme área de pesquisa e precisamos de ótimas mentes trabalhando nela. Porque o que as pessoas têm hoje em dia? As pessoas fazem o quê? Protótipo, fazem mock-up, fazem o que for. Mas, onde é que eu realmente penso, planejo, de forma estratégica, como eu vou atingir a boa experiência? Hoje, eu não tenho isso bem formulado. Temos tentativas. Você falou, Tayana, ainda agora, brevemente, sobre o potencial uso de métodos de avaliação de UX por algumas empresas que talvez não seja muito comum. Então, eu queria que você agora pudesse explicar um pouco, pela sua percepção, como que o UX é adotado, se for adotado, na indústria de software. Você acha que as empresas já perceberam essas vantagens, esses benefícios de usar esses métodos? Ou você acha que ainda estão engatinhando, a indústria ainda está engatinhando no uso de UX? Eu acho que aí, essa é outra pergunta de ouro. Por quê? Porque justamente a indústria de software precisa entender mais que user experience é conosco. Acabou, né? E a gente olha, e o que que acontece? Tem toda uma outra área enorme, com conhecimento fantástico, que é a área de design. E muitas vezes, o que a gente faz? A gente só terceiriza. Em muita indústria de software, o que as pessoas fazem? As pessoas dizem assim, ah, tem o designer. Pega o designer, irmão. O designer cuida da UX. O designer cuida da UX. O designer... Tá, agora, vamos conversar, né? Porque começar o seguinte, isso não é a realidade de todas as empresas. Nem todas as empresas terão um designer à disposição. E todas as empresas de software têm que se preocupar com a user experience. A outra coisa, mesmo com as empresas que têm o designer à disposição, vamos conversar sobre cultura de engenharia de software, que eu gosto demais. E eu aprendi muito com muita gente ao longo desse caminho, né? Como nós somos? Nós somos, nós achamos que nós somos os melhores do mundo inteiro em tudo. Ponto. Então, assim, ou é a gente fazendo, ou acabou. Então, ou esse designer realmente fará parte da equipe, como alguém da equipe, ou as equipes em área de software, as equipes de desenvolvimento de software, jamais se apostarão desse conhecimento que é tão necessário. E, é claro, eu não estou dizendo para a gente tirar os designers, não. Eu estou dizendo para a gente incorporar mais isso. Olha como é que isso acontece academicamente. Academicamente, nós temos duas grandes áreas, barras, disciplinas, barras, etc. e tal, que se preocupam muito com a qualidade de software, certo? A gente tem lá a engenharia de software e a gente tem IHC, Interação Humano-Computador. E a gente age como se fossem duas coisas completamente separadas. Vamos pensar numa analogia, que às vezes eu falo até com os meus alunos. Ah, vamos pensar lá, vamos pensar nos médicos e nos dentistas. O que são os dentistas? São médicos especializados na tua dentição. É toda uma formação, ele também está ali cuidando do teu corpo, só que ele está focado, certo? Na tua dentição. Mas ele vai estar ali preocupado por que remédios que ele te dá, etc. Então, numa cirurgia, ele tem que se preocupar com outras coisas do teu corpo. E muitas vezes o que acontece? Muitas vezes a gente tenta separar demais a engenharia de software da interação humano-computador. E são coisas dentro da mesma qualidade de software. Só que a engenharia de software vai olhar para tudo, então eu vou estar lá preocupada se o código, se o código é fácil de manter, se eu tenho a privacidade, a segurança, o desempenho, a escalabilidade. Eu não estou só preocupado em como é que o meu usuário, mas eu tenho que me preocupar com isso também. Isso faz parte de todo o meu corpo de qualidade do software. E muitas vezes a interação humano-computador está ali, como se ela fosse uma disciplina à parte, e não é. E assim, a gente tem que trazer muito mais para dentro e tem que conversar enquanto disciplina. Muita coisa hoje em dia, isso não era realidade na minha época de graduação, acho que nem nada do Gustavo, né? Mas assim, não era realidade da gente ter uma formação forte em interação humano-computador. E hoje em dia nós temos, o que nós precisamos? Nós precisamos juntar, nós precisamos trazer, nós precisamos aprender a andar em conjunto. Precisamos trazer de um lado para o outro. Isso daí faz muita diferença para a indústria, para a indústria entender assim, você quer um software de qualidade? Quero. Legal. Então, para fazer sucesso, o que você vai ter que contar? Ah, funcionalmente ele tem que fazer o que ele precisa fazer? Precisa. Sem tanto bug? Precisa. Ah, ele precisa ser, eu preciso dar uma boa manutenção nele de forma fácil? Claro. E eu preciso mais o quê? Ah, eu preciso segurança e privacidade do meu usuário? Com certeza. E eu preciso de experiência do usuário. Ou eu vou falir? Acabou. Porque hoje em dia eu não tenho mais o meu cliente contratante me pagando para eu fazer aquele software, ele vai engolir aquele software se for uma porcaria ou não. ou se rodar e daí se for terrível de usar, eu sou obrigada a usar, porque essa não é mais a nossa realidade. Essa não era a realidade de 20 anos atrás da indústria do software. Hoje em dia, não mais. Então, hoje em dia, você pensar na experiência do usuário, ela é vital. E quantos de nós, né? A pessoa que está lá, codando, não é? Codando. Está preocupada com o software que o usuário dele vai usar? Que o cara que ele quer que faça o download lá do aplicativo dele vai usar? Ele está olhando com esse olho? Ele está sabendo o que ele está entregando? Ele está pensando nisso? Tem alguém da equipe pensando nisso? Precisa estar. Faz parte. Faz parte da saúde do nosso software. Faz parte da qualidade do nosso software. Tayana, me corrija se eu estiver errado, mas me parece que UX exige umas certas habilidades que não são necessariamente técnicas. Muitas habilidades sociais, um certo toque mais humano para poder identificar que aquela interface não está muito boa, né? Tem um mau cheiro naquela interface ali, né? Quais são as técnicas, processos ou eventuais ferramentas que a gente pode usar para projetar boas interfaces de usuários, boas UX? Tem um guia, existe um guia de boa prática ou é muito no sentido, no cheiro? Não existe um guia de boas práticas, mas sim existem várias boas práticas e existem várias normalmente que você vai ter. Você vai colocar em uma palavra muito importante hoje em dia, cada vez mais importante para a gente entender quem vai ser o nosso usuário, a empatia. Então, assim, algumas coisas são até simples das empresas adotarem e fazem uma diferença absurda. Uma técnica extremamente besta, besta, que faz muita diferença. Persona. Aí você diz assim, mas persona? Eu vou criar um personagem fictício para representar meu usuário? Só de você fazer isso, você já muda por completo a tua visão do usuário. Se você nunca fez, você como indústria de sótua nunca fez isso, vai, eu desafio para você. Faça uma persona para o seu próximo. Aí você diz assim, mas Tayana, para fazer persona, eu não preciso fazer uma pesquisa de usuário imensa. Precisa. para algumas técnicas, tá? Mas existem técnicas, por exemplo, a protopersona. Tem uma outra técnica que a gente também fez no meu grupo de pesquisa chamada PAT, que é mais voltada para desenvolvimento de software mesmo. Mas a protopersona, para eu não falar só de técnica lá feita do meu lado, né? Mas a protopersona é uma técnica baseada no próprio conhecimento da própria equipe de desenvolvimento. Vou dizer a verdade. muda a visão de quem está desenvolvendo o software de eu pensar realmente nesse meu usuário final. Muda. E aí também tem algumas outras, tem métodos que a gente suspeita das coisas. A gente olha para as coisas assim, não, isso daqui não vai funcionar. Isso não vai funcionar de jeito nenhum. Já ouviram falar do GenderMag? Que é um método fantástico para pensar em avaliação do software baseado em aspectos, né? Em fatores, em princípio de gênero. Eu nem gosto muito desse nome porque eu não acho que avalia realmente para gênero. Eu acho que avalia para diferentes aspectos cognitivos. fatores cognitivos que são, né? Como diz um grande amigo meu, amigo nosso, Igor Steinbacher, tem horas que vai ser completamente daquele outro fator e etc e tal. Então, assim, aí você olha para o GenderMag, ele é todo baseado em pesquisas, ele te dá ali, né? Quatro personas, que na verdade são três, com aspectos diferentes nesse que mudam, variam de acordo com esses fatores cognitivos. E aí você olha e diz assim, tá, três personas aqui, é para eu avaliar isso daqui usando uma dessas personas aqui, serve para que isso? Gente, é impressionante. Você começa a entender que você faz software para quem pensa como você. acabou. Você faz software para pessoas que gostam de fazer de uma determinada forma e não de outra. Aí a pessoa que gosta de outra não consegue usar aquilo. E você não vai identificar aquilo antes de você passar por um método desses. E é impressionante. Agora eu fiz um trabalho com uma turma que eu estou de bolsistas de graduação de um projeto muito bacana chamado Projeto Super. E os bolsistas são fantásticos e eles estavam fazendo, estão desenvolvendo software. E eu disse, vamos usar o GenderMag e vamos usar. Gente, aí a gente teve, depois eles se candidataram para mais um ano de projetos na entrevista e perguntam, e aí, eu vou aprender. E eles falando assim, foi impressionante ver o resultado de o quanto a gente não pensa da forma como outras pessoas e o quanto a gente não enxerga isso. Então, sim, existem técnicas, existem métodos. Não existe cola de prata, claro, né? Mas existem diferentes coisas que a gente pode usar, que fazem diferença, que trazem retorno. Que até uma empresa muito pequena, uma startup miudinha, três pessoas ali na sala, conseguem usar e ajudam muito. Muito. Então, Tayana, de quem é a responsabilidade de projetar e avaliar uma UX? Existe um designer de UX? Olha, outra pergunta ótima. Na verdade, é assim, existe para a nossa infelicidade. Vou explicar melhor o que eu acho que deveria ser. Eu acho que deveria ser, e é só um eu acho, completamente baseado em uma opinião, não é em evidências empíricas, certo? Eu acho que essa responsabilidade deveria ser de todo o time de software. Eu acho que se todo o time de software conduzisse mais avaliações simples, avaliações, inspeções de usabilidade. Ah, então, não sei fazer nada. Então, vamos fazer aqui uma inspeção, uma peer review simples, como a gente faz com inspeção de código. Se a gente fizesse isso para inspeção de usabilidade de outros softwares, a nossa consciência do que dá certo e do que dá errado já mudaria por completo. Resolve tudo? Não, mas ajuda muito. Como é uma parte muito importante do nosso software, eu acho que isso, eu acho que é ótimo ter especialistas. Eu acho que é excelente você ter uma consultoria quando você vai realmente fazer alguma coisa mais difícil. Ou se a sua equipe, você trabalha em uma empresa grande, em uma organização grande, que tem uma equipe de design, isso é ótimo, né? Aproveite essa oportunidade. Mas eu acho que a gente tem que trazer esse conceito na nossa vida, porque isso faz tão parte da nossa vida quanto modularidade. Enquanto você pensarem, ah, o software tem que ser, né? Isso faz parte do final do sucesso. E aí, vou provocar mais um pouquinho, né? Quase tudo de qualidade de software, a gente resolve em termos de arquitetura. Me corrijam, né? Me corrijam ou discutam comigo. Mas quase tudo a gente resolve em termos de arquitetura. Ah, um software com uma boa manutenção, então eu vou pensar nisso e naquilo. Ah, privacidade, então eu vou pensar numa camada, ou em aspectos, ou em componentes, ou o que seja. Então, assim, um monte de coisas eu resolvo em termos de arquitetura. Onde é que eu resolvo a user experience? Eu vou ter que ir para um projeto. Eu não vou resolver só no nível de arquitetura. Eu tenho que trazer para o início. Eu tenho que pensar no requisito e olhar também para o meu software, no final das contas, claro, né? Mas onde é que eu resolvo? Eu, como engenheiro de software. Então, esse é um desafio da nossa área. Muito importante. Já que você falou sobre essa questão, aí tem a pergunta que é se dá para integrar o projeto de UX em práticas, em métodos ágeis, se essas coisas se conversam? O tempo todo. Na verdade, como dá para integrar, né? Eu acho que, assim, na verdade, dá para integrar com qualquer tipo de processo de software. Basta você querer que algumas coisas vão vir de boas fundações, por exemplo, de engenharia de requisitos. Por exemplo, o que ainda não está tão resolvido, mas não está resolvido também, por exemplo. Você vai olhar, assim, a técnica de requisitos de software. Você vai olhar para IHC, para engenharia de software e para design thinking, você vai ver um monte de coisas comuns. Várias. Todas muito boas. Assim, a gente pode fazer um grande misturado e chamar tudo de uma coisa só. Aí você vai. Técnicas de design, projeto de software. Onde eu tento pensar módulos, interação, etc e tal. Aí, são mundos separados e nenhum resolve bem. Com todo o amor e respeito no meu coração. Quem sou eu para falar de certas coisas? Mas, aí, a gente vê a indústria não adotando. Por que a indústria não está adotando? Um monte de coisa. Ah, aí a gente vai pensar, assim, onde que eu faço isso em modelagem? Qual que é a modelagem, gente? Não precisa nem dizer assim. Ah, não vou falar de M. Não, qualquer uma. Mesmo eu pego os modelos lá de HC. Que são desconhecidos da grande maioria. Vamos lá. Vamos pegar a CTT. Que é aniversário dos meus deuses. Que é isso, né? Mas vamos pegar uma modelagem de CTT. Quantos usam, quantos adotam. Não adotam. Então, assim, né? Talvez isso daí realmente a gente está devendo. Por quê? Porque se o mercado ainda não adotou nada, 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 é porque não tem uma forma fácil de fazer. Uma forma eficiente de fazer. E que seja também, né? Um bom lado hedônico do que a cara diga assim. Ah, eu gosto de fazer isso aqui. Não tem isso tão simples assim. Mas, com certeza, precisamos trazer essa discussão para todas as equipes de software, para todas as equipes de desenvolvimento, para todo tipo de empresa de software. Daiana, você tem um trabalho chamado Negative Emotions, Positive Experience. What are we doing wrong when evaluating the UX? Seriam emoções negativas, experiência positiva. O que estamos fazendo errado quando avaliamos a UX? Como as emoções podem impactar na avaliação de uma UX? Esse trabalho é um trabalho, assim, querido, né? Não pode falar que é um trabalho favorito, porque orientador não pode ter isso. Mas é um trabalho querido, porque é um artigo que vai fazer uma provocação muito grande. Ele veio da inquietação de um aluno meu de doutorado muito bom, chamado Walter Nakamura, que ele dizia assim, professora, olha para cá, olha para cá, né? Veja aqui, veja isso. O cara fala de 300 problemas, 300 problemas que o solter tem. Aí, no final, ele dá uma nota positiva para o UX, ou ele dá uma nota linda de estrelas, ou ele vai fazer a avaliação na escala e fica tudo bonitinho. Então, a gente não está sabendo fazer a avaliação de UX. Então, os nossos resultados não são coerentes nas avaliações de UX. E aí, você, enquanto pesquisador da área, você olha para aquele site lá, 88 métodos, e você olha para os resultados, você diz assim, minha nossa, os resultados são incoerentes. Então, aí a gente chega na conclusão de que realmente ainda não está madura o suficiente a área de avaliação de UX. E algumas pessoas, por exemplo, né? Se alguns internacionais escutassem isso, ainda bem que está em português, as pessoas iam me matar, iam dizer assim, mas Tena, você é louca. A área já está aí, a gente não chamava de UX, mas a área está aí há três décadas. Enfim, mas a verdade é que é assim, para o ponto de vista pragmático, a gente resolve. A gente resolve com alguma segurança, com alguma solidez, com alguma maturidade. Para o ponto de vista hedônico, para os aspectos hedônicos, existem incoerências muito grandes aí, provavelmente que vem da própria falha no conceitual, na definição, e isso não se está vendo. E aí é um perigo para a empresa de software, por exemplo, para a indústria de software. Então, eu sou preocupado com UX, eu quero ver meu produto seja um sucesso, aí eu vou lá, né, olho, contato o cara, né, especialista naquilo, digo assim, olha só, vamos fazer a avaliação aqui com o método mais usado aqui desses 88. Aí na avaliação dá tudo bem. E na verdade não dá tudo bem. Então, meu diagnóstico está falho. É exatamente essa provocação que esse artigo faz. Esse artigo foi um artigo inicial da pesquisa do doutorado do Walter, e a gente está pesquisando muito mais aí, vem muito mais resultados aí na frente, a gente está olhando para fatores, muitos fatores, né, a gente está olhando fatores em reviews, e vamos mostrar aí a diferença desses fatores na user experience em períodos de tempo. Daiana, sem querer, a gente falou sobre um artigo seu querido, né, e eu queria falar sobre outro artigo que eu espero que também seja querido seu, né, que é Usability, A Tecnique for the Evaluation of Use Experience and Usability of Mobile Apps. Esse artigo, ele parece ser um pouco interessante por esse foco específico, né, em aplicativos móveis, né, então fala um pouco mais para a gente, assim, o que vocês, qual que foi a ideia, como é que esse artigo apareceu, e em particular, como é que você avalia uma UX de um aplicativo móvel? A gente está nesse assunto no podcast todo, vai e volta, apps de aplicativos mobile, mobile e tal, como é que a gente avalia esse negócio? Ok. E a Usability foi um marco dentro da história do Uses, porque foi um, o Uses, meu grupo de pesquisa querido também lá, não está só na Alphan, tem vários pesquisadores aí que colaboram, a gente agradece demais, mas a Usability foi um dos primeiros trabalhos de UX do Uses. E, assim, foi um trabalho de mestrado da Ingrid, e foi, e ela veio assim, não, vou fazer esta visão aqui, vou avaliar o UX mesmo. E ela fazia uma avaliação de usabilidade, que ela tentava ir além da usabilidade e tentava capturar a emoção da pessoa, né, como é que a pessoa tinha se sentido, não é uma grande emoção, né, é emoção no sentido de, enquanto eu estou usando o software e após eu estar usando o software, e foi uma primeira tentativa de capturar, realmente, de tentar avaliar o lado hedônico, além do lado pragmático. Além da Usability, a gente teve outros trabalhos também no Uses voltados para a avaliação de UX, por exemplo, um dos trabalhos foi o Max, que foi fruto do início do mestrado e de uma designer que trabalhou comigo, adorava, né, demais essa pessoa. Infelizmente, não ficou no mestrado por conta das disciplinas de computação, uma pela enorme, mas a menina tinha um olho perfeito para a pesquisa e ela fez o Max, que era um cardboard, e avaliava junto do cardboard. Então, assim, esse era mais voltado, realmente, uma avaliação mais voltada apenas para a parte hedônica, né, para a parte de como é que eu vejo isso em relação ao software. Foi muito interessante a experiência com a Emanuele, com a Manu, em relação ao Max também. E aí nós temos uma outra técnica no grupo, essa mais novinha, né, já mais consolidada, chamada UX Tips, que foi fruto do mestrado do Leonardo Marques, que agora está fazendo doutorado com a gente também. Particularmente, eu também gosto muito da UX Tips, aí você vai dizer que eu gosto muito de tudo, não é assim, mas eu gosto muito da UX Tips. Porque aí ele realmente tenta capturar não só o aspecto hedônico no sentido de, ah, tá, e aí, ficou frustrada, mas o que te levou a ficar? Então ele tenta encontrar o problema quando existe o problema na interação para capturar a experiência do usuário já pensando no problema para poder habilitar o desenvolvimento da solução. É um trabalho que eu gosto muito, é um artigo também disponível lá, foi publicado, eu acho, nos pés de 2019, eu acho. É, foi isso. Então, Tayana, mudando um pouco agora o foco, né, da conversa, você tem algumas outras responsabilidades, além de ser professora, pesquisadora, orientadora de vários alunos com trabalhos queridos, você também hoje está como coordenadora da Comissão Especial em Engenharia de Software, né, a famosa SES, né, SES, não sei nem como é que pronuncia direito, eu chamo SES. Então, o que é essa Comissão Especial? Qual que é o papel da Comissão Especial, né, e o que é que ela representa para a comunidade brasileira de engenharia de software? Outra coisa muito legal, da qual me orgulho demais de fazer parte da SES, eu também chamo de SES, eu acho que a gente pode chamar como quiser, porque cada um chama o SBED de uma forma, né, alguns chamam de SBED, outros de SPS, outros de outra forma, enfim, né, uma coisa, é uma das comissões especiais da Sociedade Brasileira de Computação, aqueles que ainda não conhecem a Sociedade Brasileira de Computação deveriam conhecer, é uma sociedade como pouca, científica, que realmente se coloca, que luta, que não tem, não é voltada para lucro, nada disso, é voltada para a nossa área, defende demais a nossa área, falar tanto na educação, quanto na parte de pesquisa, quanto na parte de praticantes, então, assim, eu tenho orgulho de fazer parte da SBC como membro há muito tempo, faço parte, levanto bandeira, porque eu acho que realmente a SBC faz um trabalho bom demais para a gente no Brasil, eis uma sociedade científica que a gente pode se orgulhar da seriedade com que tudo é feito, e dentro dessa sociedade, nós temos a área, várias áreas, eu tenho várias comissões especiais, eu também faço parte da comissão especial de HC, gosto muito de falar isso também, coordenada por outra amiga querida, pessoa que eu admiro demais, professora Isabela Gasparini, e estou atualmente, faço parte também da comissão de educação, pessoal ali que trabalha pesado junto da diretoria de educação, diretora de educação é a Dussoritana Gimenez, pessoa sensacional, faz um trabalho ótimo, e é uma diretoria, é uma comissão de educação, é uma comissão pé de boi, com trabalho pesado, toda demanda da sociedade, trabalho voluntário, em termos de assim, agora a gente precisa de novos cursos aqui na área, vamos discutir isso, vamos lá, vamos atrás de novos referenciais, vamos levar essa discussão adiante, então assim, é uma comissão, um trabalho grande, e muito importante para a nossa sociedade, para a sociedade como um todo no Brasil, para a gente, né, e a comissão especial de engenharia de software, pessoal, é simplesmente, é, a nossa representante da nossa área, e aí assim, eu, eu tenho duas áreas, eu amo muito as duas áreas, né, engenharia de software, pessoal, é sensacional, a gente inclusive, tem que ficar essa bandeira mais pesada, achar ela mais em cima ainda, aparecer mais mesmo, por quê? Porque é a única comissão especial que não tem um evento, nós temos quatro eventos, quatro eventos anuais, cuidados pela nossa comissão especial, isso é fruto do quê? Isso é fruto de uma área prolífica, de uma área grande, de uma área que cresce, então sim, precisamos trazer, não precisa ser só de engenharia de software, não, certo? As pessoas podem estar em mais do que uma área, claro, mas precisamos trazer mais a atenção de todos, de pesquisadores, de profissionais, você sabe que nos nossos simpósios, nós temos quatro, nós temos os bens, engenharia de software, nosso carro-chefe, nossa locomotiva, nós temos o SBQS, que é qualidade de software, nós temos o SBQS, componente de arquitetura, fenomenal também, nós temos o SACHI, bem voltado para testes, então assim, todos os nossos simpósios, por mais acadêmicos que sejam, eles tratam de assuntos indispensáveis para a indústria, a gente quer sim, inclusive tem os tweets do Gustavo, que eu gosto muito, me dê o seu problema, que eu te indico um artigo, nós somos uma área pragmática, e nós adoramos isso, e assim, às vezes dá pena de pessoas tão boas, Brasil afora, que não estão nesse simpósio, como assim você não está? Agora então, vamos olhar o lado bom de tudo, porque o lado bom dessa pandemia horrorosa em todos os níveis, qual é o lado bom disso? O lado ruim a gente fala muitos, mas aí o lado bom, pensa, pensa nas pessoas, pensa agora na possibilidade que você tem, de ir para um CD software virtual, um SDKs virtual, você não vai gastar nada, a comunidade vai estar ali, a interação no ano passado foi fantástica, o Zoom, e realmente deu para interagir demais, e a gente troca ideias, e uma coisa que é importante a gente ter assim, a gente ter noção, qual é a nossa qualidade em termos acadêmicos? Eu não estou falando de mim não, eu tenho muitas falhas, mas eu estou falando da comunidade brasileira, de engenharia de software, a nossa comunidade é fenomenal, nós temos uma entrada na comunidade internacional, vocês já pararam para ver isso? Já pararam, olha aí que exemplo lindo que eu tenho na minha frente, Gustavo Pinta, o próprio filho do norte também, e isso é muito legal, eu particularmente sou muito fã mesmo do Gustavo, declarada, não é porque eu estou aqui, ele já sabe disso há muito tempo, é muito bacana você ver pessoas assim, você vê jovens pesquisadores, que estão lá publicando entre as melhores do mundo, gente, a qualidade de um esbés é fenomenal, a qualidade das nossas conferências, vamos falar a verdade, a gente, muitas vezes no meio acadêmico, a gente tem que ter lá o número X de publicações lá, para continuar credenciado, tem que estar não sei o que lá, não vou nem falar de muitos detalhes aqui, mas tem a sobrevivência ali, a gente manda para um internacional ali, manda para outro internacional, alguns não estão assim, mas é aquele negócio, vamos sobreviver, a gente sabe, todos sabem, tem uns muito bons que nem sabem o que é isso, então, se você não sabe, continue não sabendo, mas muitas vezes você vai para um evento lá fora, quando podia, paga em dólar, em euro, etc e tal, e a melhor coisa daquele evento é o quê? São os brasileiros que estão lá, e você podia estar encontrando com esses brasileiros aqui, nos eventos nacionais, com uma qualidade incrível, com um feedback maravilhoso, então, assim, eu estou coordenadora, acho que é um cargo, assim, com uma responsabilidade imensa, eu agradeço a confiança depositada, e tento fazer o meu melhor na comissão especial, estou cercada de pessoas incríveis nessa comissão, pessoas que se doam, e eu acho assim, eu acho que é uma coisa muito boa da gente pensar, essa comissão está crescendo mais e mais, e a ideia é trazer mais gente para essa comissão muito boa, trazer mais gente para a comunidade, também quando eu sair da comissão, eu vou ficar muito feliz de estar na comunidade, que é uma comunidade que a gente olha, qualquer índice que você escolha, assim, vá lá fora, converse lá fora com as pessoas, veja se elas não sabem quem são as pessoas do Brasil, que trabalham com engenharia de edição, sabe? É um ponto de orgulho? Claro, nossos eventos da SES, são esse ponto de orgulho? São mesmo, né? Vamos lá, vamos, você pode publicar em quantos eventos você quiser, mas venha para os BES, venha para o SPQS, venha para o SPCARS, venha para o SASH, converse, publique, dialogue com a comunidade brasileira, você está aí, no meio de pessoas excelentes. Sensacional esse relato, Tayana, acabei no meio tempo aqui, renovando a minha assinatura na SBC, para o próximo mês de BES eu pagar com desconto. A gente está caminhando aqui para o final do episódio, e nesse momento, eu queria que você pudesse deixar alguma indicação de livro, de filme, de material que você acha que é fundamental para os nossos ouvintes, seja o site da Comissão Especial, seja o site do seu grupo de pesquisa, onde é que você indica esses ouvintes para irem conhecer mais sobre Tayana, seus trabalhos sobre UX, ou o que você acha de interessante? Eu acho que a coisa que eu mais indico é a pessoa olhar, pensar um pouco em quem está falando, e pensar um pouco no que você mesmo pode se tornar. Porque eu sei que aqui é muito, o foco é todo na parte de engenharia de software, mas é legal trazer esse exemplo em termos de engenharia de software. Quem está falando é uma mulher, filha do norte, que a gente olha e diz assim, numa das regiões mais esquecidas do nosso país, e a pessoa está agora como? Está como coordenadora da Comissão Especial de Engenharia de Software no Brasil. Isso é o quê? Isso é para mostrar, sim, sim, a gente pode, você pode, você está ali, está em outro, está lá no centro-oeste, no meio, está no sul, está no sudeste, não interessa, está no nordeste, tanto faz, né? O lado bom é isso. Então, assim, muito mais do que me conhecer, o mais importante é você se reconhecer e você entender que, sim, é possível, sim, a gente consegue, sim, a gente consegue ir fundo e mais diferente e mais outras coisas e, embora muita coisa piore com o tempo, nesse mundo caótico que a gente está vivendo, existem muitas outras coisas que melhoraram também. Assim, quais as suas perspectivas? A sua perspectiva hoje em dia é você pode estar trabalhando aqui, você pode estar trabalhando em qualquer empresa, você pode estar em uma comunidade internacional, você pode escolher ser um pesquisador brasileiro e você pode ser reconhecido lá fora. Então, assim, sim, tudo isso, o lado bom de você olhar minorias, minorias, não todas as minorias que a gente gostaria, mas, sim, elas estão presentes cada vez com mais voz. Isso é importante. A gente olhar essa diversidade, a gente olhar essa parte e dizer assim, isso ajuda, isso ajuda a crescer, isso ajuda a tornar mais forte, isso abre tantas portas. Eu passei um ano antes da pandemia, eu tenho muita sorte, em Irvine, na UCI, com o David, com o David Redmiles, que foi o orientador do Cleiton, outra pessoa, outro filho do norte aqui em Deus de mais, grande amigo e grande mentor em muitas horas. e, assim, foi uma experiência fantástica, fantástica esse um ano na UCI, com pessoas tão boas lá, com o David, aprendi muito e aprendi muito algumas coisas que, assim, que eu não sabia em termos de, assim, como eles são voltados e a gente tem que aprender isso, a se valorizar. Como a gente olha, né, para as coisas e a gente sofre terrivelmente do nosso trauma de cachorro vira-lata e a gente não é tão bom assim, síndrome de impostor, escambau a quatro, ok, a gente nunca vai ser assim, essa coca cola toda, nem a última bolacha do pacote, nem nada do gênero, não. Mas, assim, foi um grande aprendizado. Eu tive a oportunidade lá de dar aula, uma disciplina. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus alunos na UFAM, no meio da Amazônia, em Manaus, são melhores. Aí você realiza assim, hã? Você está falando de alunos na Califórnia e alunos do mundo inteiro, certo? E são melhores. E aí você, mas eles são, não, mas nós temos muitas coisas boas aqui. mais do que encontrar a Thayana, mais do que encontrar as publicações do Iusis, é assim, pense um pouquinho em você, pense no seu impacto. se você consegue ter impacto, independente de onde você está agora, independente de quem você é, se você consegue fazer diferença, se você consegue impacto em nível nacional e até em nível global. Então, isso daí fica, né, fica registrado, fica registrado aí a minha, o quanto eu acho nossa, nossa, nossa engenharia de software, nossa comunidade brasileira, boa, acho mesmo, acredito total no potencial, apesar de tudo, de tudo contra a gente, não é apesar da gente, a gente é bom mesmo. Então, Thayana, para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Integrar a user experience no dia a dia. Essa, para mim, é a grande fronteira que nós precisamos chegar lá. Se a gente for pensar bem, a gente está integrando o machine learning, muito bem. A gente tem pesquisa, eu tenho pesquisado um pouco sobre isso também, tem uma aluna de, a gente está integrando o machine learning no nosso dia a dia, dos dois modos, machine learning apoiando a engenharia de software, tem uma aluna querida de doutorado trabalhando nisso, a Márcia, e tem, a gente está tentando integrar a engenharia de software no desenvolvimento de machine learning. Outra aluna querida de doutorado trabalhando nisso também, eles amem. Mas, assim, e quando essa integração da user experience no nosso desenvolvimento todo dia está tão mais fácil do que a gente pensa, é tão importante, faz tanta diferença no produto final, sim, essa deveria ser uma fronteira logo alcançada. muito bom, Tayana, muito obrigado, eu já conversei com você anteriormente, a gente vai entrevistar você de novo num outro podcast que eu faço, que é o Emilias Podcast, onde a gente entrevista mulheres na computação, onde elas falam sobre sua carreira, sobre sua formação, sobre a questão da mulher na computação, até eu estar vendo que você vai fechar um pouco um ciclo, porque a gente já entrevistou uma pesquisadora júnior, digamos assim, a Marielle Vessel, que foi nossa graduanda aqui na UTF-PR e está terminando o doutorado, não sei se já terminou, a gente acabou de entrevistar a Itana Gimenez, já está no ar, e em breve vamos ser lá um episódio onde as pessoas vão conhecer melhor ainda você. Então eu passo a palavra para o professor Gustavo para ele fechar o episódio. Obrigado, Tayana, foi excelente conversar com você mais uma vez, eu acho que esse episódio vai ser um daqueles que a gente tem tempos em tempos tem que ficar escutando de novo para a gente poder sair com a autoestima lá em cima, lembrar que a gente pode, que a gente vai, que a gente consegue. Então obrigado por nos trazer de novo aí esse ótimo sentimento de ser brasileiro, de ser nortista que nesses dias está puxado. Então obrigado, Tayana, e deixo com você as últimas palavras. Eu que agradeço demais a oportunidade, a paciência de vocês de esperar esse momento, a oportunidade, de convite, a gente fica feliz com o ótimo trabalho que vocês estão fazendo, de vez em quando eu estou escutando os podcasts, de vez em quando a gente já, agora eu consigo, eu vou lá, escuto, a gente agradece demais vocês quando esse trabalho é tão importante. Obrigado, pessoal, e até o próximo Fronteiras da Engenharia de Software. Tchau, tchau. Olá, obrigado por escutar o Fronteiras da Engenharia de Software. Nossa equipe é formada por Marcela dos Santos, Leonardo Fernandes, Gustavo Pinto, Fábio Petrilo, Danilo Monteiro e Adolfo Neto, sou eu. Estamos no Twitter e no Instagram como arroba fronteiras e s. Até o próximo episódio. Abraços. Abraços.